Galera, eu vou trollar no amigo Júlio, eu vou fazer uma brincadeira com ele, e, peraí, ele tá quase chegando do trabalho, aí eu vou botar o balde ali em cima, pra ele, vou botar o balde ali em cima, encher de açúcar, porque eu vou botar ele na cabeça dele. Eu vou botar ele cheio. Eu vou botar ele cheio. Peraí, me ajuda aqui com o seu baixinho. Eu vou botar ele que eu vou botar ele na frente. 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 Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Azul né! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! É aakes. É. Verro que ela tá onslai na frente. Oi Júlio, você se esqueceu de estar aqui Olha o que está dizendo, olha Marra, ei, ei Você já tem que cair aí Você já tem que cair aí Marra, não faz Parece que eu beijei na roupa Eita puta, filma Marra, vou pegar de novo Foi ele, foi eu Não, foi ele Eu estava ali, quieta, comendo Ei, vamos trolar de novo Vamos pegar você de novo Tu lembra de que eu passei perto de você? Vai ter outro trolagem também Vamos pegar Marra, claro Foi bom o banho? Deixou tu tomar banho Chegando nem para tomar banho Não precisa mais nem tomar banho agora Não precisa mais nem tomar banho agora Vê que ele já tomou, já É que foi difícil Até que tu não me dá Não, eu apenas coloquei ali em cima Porque ele é baixinho Não, você que tramou mais ele Não Pode pegar, vai Pode pegar, vai Vou trolar ele também Vai ver, vai Vai chegar lá 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 Até a próxima E aí, Adriana Vai trolar ele de novo Pode, pode, pai Eu não estou manzando Vai passar me aqui nos outros Vou trolar Vou pegar você Não perguntei não Vou pegar de novo Você é sapequinha Olha, cala a boca 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 Cala a boca